Um carro foi esmagado ao meio depois de bater contra um poste e a estrutura cair sobre o veículo. Olha! Olha isso, gente! Gente, que fim de semana é esse? O acidente aconteceu na manhã do último sábado na Avenida Tancredo Neves, Almeida, em Ipatinga. E a Gisele vai contar informações desse caso pra gente. É, Gisele, a imagem é chocante, né? Nico, este acidente aconteceu em um trecho conhecido como Morro da Uzipa e com frequência acontece acidente neste trecho, que é a divisa entre Ipatinga a Coronel Fabriciano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia duas mulheres no carro. Uma delas, a passageira, ficou presa às ferragens e, segundo os militares, a motorista já estava fora do veículo quando o socorro chegou. E apesar do susto, né, desse poste ter caído exatamente no meio do veículo, essa destruição toda que a gente vê pelas imagens, essas vítimas não tiveram ferimentos graves, por sorte, né, Nico? E foram encaminhadas para um hospital daqui de Ipatinga pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU, que ajudou no atendimento da ocorrência, Nico. É, a equipe costume me ajudar nessas horas aí. O pessoal ali, então, sobreviveu naquele carro, equipe? Hã? Ah, milagre! Olha a imagem! Olha a imagem! Um poste, é, mano. Um poste caiu no centro do carro lá. Hã? É nova data de nascimento, né? É. Hã? Hã? Tchau, tchau.